Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora de estiver assistindo o vídeo Desculpe o pretinho básico ao fundo porque o meu irmão quer escutar O cara de hoje é o Spacker C8 La Violeta Com motor Audi V8 4.2 40 válvulas Que gera 49 kgfm a 5.000 rpm E 456 cv a 7.500 rpm Motor central e tração traseira A pista é Cape Ring interna O Audi V8 é ronca forte E traseira forte também Olha a traseirada que ele dá Traseira federal Gosta de traseirar Como vocês sabem a Spacker holandesa meio que faliu Mas quando teve viva sempre usou motores Audi Olha a traseirada que ele dá Olha a traseirada ali O Clementino teve que segurar no braço Traseirada de novo Opa a traseirada que ele deu Opa a traseirada que ele deu Vou ter que fazer uma atrapalhada aqui Expensão interprima nas quatro rodas Câmbio manual de seis marchas Mas ao mesmo tempo ele é rápido, é um carro bem rápido Vou deixar os v8 40 válvulas para você 5 válvulas por cilindro Bom, se gostou do vídeo Dê aquele like básico e até a próxima Tchau 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 Tchau